Olá pessoal, sejam bem-vindos, hoje vamos falar sobre a verdade inconveniente por trás da produção da Nutella. Quase todo mundo conhece e gosta do creme de avelã Nutella. Ele pode ser comido puro ou passado em pães e bolos, bem como serve de base e recheio para as receitas de tantas outras sobremesas. A gostosa pasta foi inventada na cidade de Turim, na Itália, durante o reinado de Napoleão Bonaparte, no século XIX. Composta de 70% de avelã e 30% de cacau, a sobremesa nasceu a partir do bloqueio do mar Mediterrâneo, que interrompeu a importação de chocolate para a cidade. Cada vez mais raro, o chocolate passou a ser misturado com avelã, para render mais e suprir as demandas do mercado. Em 1946, um confeiteiro, chamado Pietro Ferreiro, inventou aquilo que mais tarde seria batizado de Nutella. Inicialmente, o produto chamou-se de Andujot. O produto é extremamente calórico. Cada colher de sopa contém 200 calorias. Além das avelãs e do cacau, a Nutella conta com uma matéria-prima em sua composição que pode estar causando danos irreversíveis à fauna das localidades onde é produzida. O óleo de palma é utilizado principalmente para conferir textura cremosa ao alimento, sem alterar seu sabor. Seu custo é baixo, o que é extremamente atraente para o fabricante da pasta de avelã. O problema com o óleo de palma está em seu processo de produção. As ilhas de Sumatra e Borneo, na Malásia, possuem um ambiente ideal para o plantio das palmeiras. Infelizmente, os produtores não se importam em sacrificar alguns hectares de vegetação nativa, e toda a fauna que vive ali para abrir espaço para as plantações de palmeiras. O resultado disso é a vasta destruição das florestas locais. Mais de 2 milhões de hectares de mata foram incendiadas pelos plantadores. Durante as queimas das florestas, centenas de orangotangos são queimados com a vegetação. Estes animais acabam em sua maioria mutilados ou mortos, e não existe nenhum programa de proteção ambiental em sua defesa. Ao longo de 20 anos, cerca de 50 mil orangotangos foram mortos durante a queima de florestas nas ilhas de Sumatra e Borneo, para dar espaço às plantações de palma. Alguns animais menores que vivem na região também acabam vítimas dos produtores. Estima-se que até o ano de 2033, os orangotangos estarão extintos devido à total destruição de seu habitat natural. Empresa se defende das acusações. A Ferreiro, responsável pela produção da Nutella, defendeu-se dizendo que adota cuidados em relação ao seu fornecimento de óleo de palma, e que garante estar consciente de seus compromissos. A resposta da empresa chegou após a ministra francesa da Ecologia, Ségolène Royal, recomendar ao povo que suspendesse o consumo de Nutella, devido ao impacto ambiental causado por sua produção. Sem citar a ministra, a Ferreiro informou que o cultivo das palmeiras pode caminhar junto com respeito ao meio ambiente e às populações dos locais dos quais importa a matéria-prima, Malásia, Papua Nova, Guiné e Brasil. Óleo de palma pode ser cancerígeno. A destruição ambiental e a extinção de espécies aparentemente não são os únicos riscos na produção e no uso do óleo de palma. A EFSA, Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, declarou em maio deste ano que o óleo da palmeira gera G, um agente potencialmente carcinogênico, quando é refinado. Em outras palavras, ao atingir uma média de 200 graus Celsius, o óleo de palma passa a possuir um contaminante capaz de causar câncer. A OMS, Organização Mundial de Saúde, e a Organização das Nações Unidas apontam os mesmos dados, mas ainda não recomendam a suspensão do uso deste produto, alegando que mais estudos são necessários antes de declarar seus riscos para a saúde. Diversas indústrias alimentícias, no entanto interromperam o uso do óleo de palma, depois dos alertas destas organizações.